Salve, salve, meu amigo Poltronauta! Estou aqui para mais um vídeo e eu acredito que esse fecha a trilogia dos remakes. A gente postou essa semana um vídeo falando sobre a Mônica, que vai ganhar um remake, mas é um request, um novo elenco. Falamos também sobre o remake do Castelo Rá-Tim-Bum e agora eu fecho essa trilogia falando de um remake de uma outra obra muito clássica, também da nossa cultura brasileira, principalmente a cultura infantil, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que dessa vez, este remake está sendo já produzido pelo SBT. É, meus amigos, que loucura, né? O SBT vai fazer agora um lançamento do que eles estão chamando da sua plataforma de streaming. O tal do SBT, acho que é mais SBT o nome que vai ficar. E essa plataforma vai fazer uma substituição do que é hoje o SBT Vídeos. O SBT já tem lá uma plataforma de vídeos. E aí, para entrar nessa vibe, nessa onda de streamings, ela está lançando o seu próprio, que é o mais SBT. E nesse mais SBT vai rolar produções já dos Vida, episódios de programas que eles já têm hoje e algumas produções, digamos, originais. Documentários sobre as pratas da casa, né? Os grandes apresentadores da casa. E algumas produções infantis, como a do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa produção, inclusive, do Sítio do Pica-Pau Amarelo não é novidade. Porque no ano passado, 2021, 2022, né? No ano passado, o SBT fez algumas pegadinhas, algumas câmeras escondidas com a temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito ali por volta do mês de abril, em comemoração ao dia do livro infantil e tudo mais. Então, eles já fizeram isso, muito provavelmente já para testar a recepção também aí do público, né? Se eles iam gostar dessa vibe do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas por que o SBT está interessado no sítio? Tem uma razão bem específica para isso. Todo mundo sabe que o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra do Monteiro Lobato. Esse escritor que, em 2019, chegou aí, né? Atingiu os 70 anos da sua morte. E o que acontece quando um autor tem 70 anos da sua morte? A sua produção cai em domínio público. Isso significa que você não precisa negociar, pedir autorização, ter que fazer qualquer tipo de acordo comercial para usar a obra original dessa pessoa que morreu. E é o caso do Monteiro Lobato. Então, em 2019, em janeiro de 2019, a obra do Monteiro Lobato caiu em domínio público. A obra original, não as adaptações, tá? A obra original, o texto original do Monteiro Lobato. E é aí que o SBT viu uma oportunidade de olhar para as histórias do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e adaptá-las e trazê-las aí para a TV. Sem precisar negociar nada com ninguém, eles foram lá e puderam aí, né? Trazer e fazer, por exemplo, as brincadeiras com as câmeras escondidas. Mas vale a gente lembrar que o sítio do Pica-Pau Amarelo já foi adaptado várias outras vezes para a televisão, principalmente pela TV Globo. Aqui a gente tem duas grandes adaptações marcantes, né? Uma que, inclusive, lançou a Isabelle Drummond, que foi a Emília, lançou aí para o Boa Estrelato, né? Mas os direitos de adaptação sempre estiveram com a TV Globo. Tanto é que o nome Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma marca registrada da TV Globo. O SBT não vai chamar Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela vai chamar apenas Pica-Pau Amarelo, né? Tanto que está aqui na Câmara Escondida, eles colocam o Pica-Pau Amarelo, porque o que caiu em domínio público foi o texto original. Qualquer adaptação que foi feita em cima deste texto não está em domínio público. pertence a quem criou essa adaptação, no caso, a Rede Globo. Por isso que também nenhuma referência, nenhuma menção, até na roupa, né? Nas vestimentas dos personagens, não pode ser reproduzida de outras adaptações. Então, o que caiu em domínio público é o texto original, portanto, a adaptação tem que ser em cima do texto original, né? E aí o SBT já começou a produzir, então, alguns episódios, já tem coisa no YouTube divulgada do Pica-Pau Amarelo. Se você acessar o YouTube e procurar por Pica-Pau Amarelo, você vai encontrar uma série de produções já, dessa série, inclusive, deste elenco aqui, porque eles produziram alguns especiais para o canal TVZim, que é um canal online de conteúdo infantil, também ali do SBT, em parceria com o SBT. E já tem lá algumas produções. No YouTube já tem conteúdo do Pica-Pau Amarelo também sendo lançado. O que me chamou a atenção nesta produção? O seu baixo orçamento. Gente, o negócio é de baixíssimo orçamento, assim. Muito longe daquelas produções, da novela que a Globo fez com o Pica-Pau Amarelo, quando saiu, passava das manhãs ali, logo após a TV Globinho, tinha a novelinha do site do Pica-Pau Amarelo. E era super produzido, padrão Globo. Aqui não, o SBT fez o negócio mais barato que podia. Então, o elenco não é um elenco tão conhecido. O figurino é um figurino bem ruim. Dá para a gente até perceber ali, vou deixar em tela cheia, dá para perceber ali no Rabicó, que é um negócio bem diferente, muito diferente se a gente olhar para o Rabicó da Globo, que era um animatrônico, não é um animatrônico que fala, mas a boca dele mexia igual a um animatrônico. Era uma coisa totalmente diferente, assim. Não tem comparação, né? Então, o remake do SBT tem baixíssimo orçamento. Não sei se para a produção, para o mais SBT, eles vão dar uma investida. Eu duvido, acho que não. Acho que eles não vão fazer isso, né? Uma notícia que a gente tem em relação a esse remake é que ele será mais educativo. Então, a ideia é que ele siga em um padrão de apresentar quadros educativos, a Emília ensinando, coisa que faz um pouco parte do próprio universo já das histórias do Monteiro Lobato. Se você for pegar livros, por exemplo, como Emília no País da Gramática, na Aritmética, né? Que tem ali o Quindim, tudo isso são histórias que também, de alguma forma, ensinam as crianças, né? Então, a ideia desse remake é partir um pouco para esse lado. Então, está aí, né? Remake do SBT. Agora, eu queria trazer aqui uma consideração importante, porque o Monteiro Lobato é um escritor polêmico. Não adianta, né? A gente sabe, quem tem acompanhado, quem acompanha esse universo do mundo da literatura e já estudou a obra do Monteiro Lobato, sabe que ele é um ator, ele é um escritor bastante polêmico. Por quê? Principalmente na obra do Cid Picapau Amarelo, existem vários termos que hoje, para os dias atuais, já não são mais bem aceitos. Na verdade, naquela época, já era algo, talvez, assim, um tanto quanto absurdo, né? Mas, principalmente para hoje, alguns termos racistas, por exemplo, já não são tão bem aceitos assim. Então, é importante que o SBT, ao adaptar essas histórias ou ao se inspirar nessas personagens, faça alguma mudança, alguma atualização no seu texto para aparecer na televisão. Exemplo, não sei se cabe mais hoje você ter uma tia Anastácia como uma empregada do sítio, né? A própria neta do Monteiro Lobato, assim que as obras caíram em domínio público, ela fez um relançamento das histórias, modernizando-as, atualizando alguns conceitos que já são ultrapassados. Então, nesta versão, por exemplo, da história dela, a tia Anastácia não é uma empregada da dona Benta, ela é uma amiga de infância da dona Benta e vive lá na casa da dona Benta conversando, ajudando, né? Mas, acaba não sendo uma empregada, necessariamente, né? O que eu acho que é interessante. Então, se o SBT for trabalhar nesse sentido, para essa adaptação, vale a pena fazer essa atualização, até porque vai ser pôrbólico infantil. E muitas coisas da obra original do Monteiro Lobato não somente são datadas, como são estereotipadas e bastante problemáticas. E se isso é apresentado para as crianças desse formato, a gente talvez possa passar uma mensagem ou apresentar para as crianças algo que não é tão interessante assim, né? Eu até comentei aqui no meu vídeo sobre, para a época, os termos racistas eram já escandalosos, mas, na verdade, a gente olha a obra com os nossos olhares atuais. E o fato é que, na época, principalmente quando os livros foram lançados, não existia nenhuma lei que tipificasse a discriminação racial. Então, era muito aberto mesmo, era algo, assim, bastante explícito, né? É um escritor que você precisa ter muita cautela ao estudá-lo. Você precisa estudar sobre o Monteiro Lobato para formar aí algumas opiniões a respeito dele. O fato é que a sua obra do Cidípico Capão Amarelo deixou uma marca para a literatura infantil. O dia do livro, o dia do livro infantil é comemorado no dia do nascimento do Monteiro Lobato. Então, tem todo esse rolê que precisa ser olhado com bastante cautela para a gente não cair em alguns discursos até errados a respeito dessa obra. Mas está aí. Cidípico Capão Amarelo vai ganhar o remake no SBT. Vamos ver como é que vai ser essas histórias. Se vai seguir uma linha mais próxima do original, se o SBT vai adaptar ou se o SBT vai pegar apenas o plano de fundo dos personagens para construir outras histórias também. Beleza? Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu fico muito feliz e espero contar com a sua contribuição por meio de um like e uma inscrição e o seu comentário. O que você acha sobre esse remake do Cidípico Capão Amarelo? Não esqueça, veja os outros vídeos que eu estou trazendo essas informações bem legais sobre os remakes. e falando em domínio público, tem um outro personagem, esse a nível mundial, que vai entrar em domínio público e eu falo isso num próximo vídeo. Fique ligado no canal para você acompanhar essas histórias todas. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. E aí